Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês. Pra quem não me conhece, Fabi Santos, terapeuta, cartomante, praticante de barras de axis, oraculista. Sou todas em uma. Muito prazer em ter você aqui, espero que você goste e que você fique. E pra você que me conhece, minha eterna gratidão, meus amores, por estarem aí sempre comigo. Vem trazer duas simpatias infalíveis pra você se livrar de maus espíritos, inveja, praga, maldições, seja o que for. Você vai conseguir agora, neste momento, fazendo essas duas simpatias super fáceis, como tudo que eu ensino. Então vem comigo e vem aprender. Primeira simpatia. Para te proteger, proteger a tua casa e o teu comércio, tá? Serve pros dois lugares. Então faça nos dois lugares. Fabi, eu não tenho comércio. Então faça só na sua casa, meu amor, mas faça. Porque são simpatias, assim, super fáceis, mas que vão te proteger e muito. Porque antes da gente conquistar as coisas, você tem que aprender a se limpar. Limpar das energias densas, limpar de tudo que aí te mandam. De energias ruins, tá bom? A primeira simpatia. Você vai pegar um vaso de espada de São Jorge. Fabi, eu não tenho essa planta. Então plante. Ela é super fácil de pegar, super fácil de achar. Mesmo que você compre uma pequenininha agora, plante ela aí na sua casa. Você vai colocar ela na entrada da sua casa ou do seu comércio. Plantou ela bonitinha, já desejando que ela te limpe de todos os maus fluídos, de todos os maus espíritos, de pragas, maldições, de inveja. Que ao chegarem na tua casa ou no teu comércio, tudo que for de ruim que tiver com aquela pessoa, já fique ali na planta. E não se preocupem, galera, não se preocupem, porque a planta não vai morrer, tá? A espada de São Jorge, assim como a Comigo Ninguém Pode, elas são plantas específicas para nos limpar. Limpar a energia de um ambiente, limpar o local e limpar aí de alguma carga que poderia vir pra você. Então, antes da pessoa entrar na sua casa ou no seu comércio, por isso que ela tem que ficar na entrada da sua casa, de preferência pro lado de fora, tá? Porque assim que a pessoa chegar, se ela tiver com alguma coisa ou se for com alguma intenção ou alguma maldade, já vai ficar ali, tá bom? Você vai plantá-la, ou se você já tiver plantada, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cabeça de alho. Sim, meu povo e minha pova. Uma cabeça de alho e vai enfiar junto aí nessa planta. Fabíria, eu tenho um vaso muito grande e ela tá crescendo muito, não dá pra me enfiar. Ache um espacinho, porque vai dar sim. Enfia aí. Ai, Fabíria, ficou um pouco pra fora, não tem problema. Mesmo que a pessoa bata o olho ali, se ela te perguntar, você fala que é porque você gosta, você acha bonito. Fala que é uma decoração. Se ela não te perguntar nada, você também não fale nada, não tem que dar satisfação da nossa vida e do que a gente faz na nossa casa, não é mesmo? Você vai meio que enterrar ela, mas deixa ela um pouquinho pra fora, tá? Toda a negatividade, gente, acredite, isso é porreta. Toda a negatividade, tudo que estava na sua casa ou tudo que tentou entrar na sua casa, vai ser barreirado. Ali vai ficar toda a inveja, toda a negatividade. Então, faça, é importantíssimo. Você que tem comércio, também faça, além de ser plantas bonitas. Coloque na entrada do seu comércio, não tenha vergonha. Se proteja das energias que poderiam estar aí te atrapalhando, de evoluir, de chamar clientes, de ter aí grandes coisas na sua vida, tá? Agora, vamos para a segunda simpatia infalível, pra você se livrar de vez de energias negativas. Você vai precisar de um pote de vidro, tá? Ou de vidro, ou de louça, não tem problema, mas que seja de vidro, nada de plástico. Aqui, gente, prestem atenção, aqui não será de plástico, tem que ser de vidro, tá? Tia Fabi, eu não tenho um potezinho assim, eu não tenho de louça, como eu faço? Gente, eu acredito muito na fé de estar fazendo algo. Se você quiser fazer numa xícara, se você só tem uma xícara na sua casa, então faça. Mas, vá numa lojinha de R$1,99, em algum lugar de decoração, que sempre tem um potinho desse, gente. E às vezes, é R$5, R$6, não passa disso. Procure sempre ter um potinho de vidro, tá? Você vai pegar, vai, como eu fiz aqui, ó, encher de sal grosso, tá? Faça isso, gente, é muito... Essa simpatia é infalível, extremamente poderosa, e muito cuidado ao fazê-la, e eu já vou explicar por quê. Você vai mergulhar também uma cabeça de alho dentro desse pote de vidro. Gente, ó, tem que ficar assim, tá? Esse daqui, preste atenção pra depois não ficarem perguntando. Você vai fazer dessa forma. É só isso a simpatia. Porém, por que que ela é extremamente importante aprender a fazê-la? Você vai colocar em cima da sua geladeira. Por, no máximo, sete dias. Sim, gente, vai ficar assim, em cima da sua geladeira, por, no máximo, sete dias. É importantíssimo não passar de sete dias, tá? Por quê, gente? Essa daqui, em especial, você não pode colocar no chão de jeito nenhum. Essa simpatia vai limpar a sua casa, o seu comércio, sim, gente, de obsessores, de espíritos trevosos, de pragas, de maldições, de malfazejo, de energias ruins. Então, esses sete dias, essa simples simpatia vai limpar o teu ambiente todo, de todas as cargas que estavam na sua casa. Sejam qualquer espírito, qualquer coisa que te mandaram, qualquer feitiço, vai limpar a sua casa e o seu comércio. Faça no seu comércio também. Fabi, eu não tenho geladeira no meu comércio. Pode ser um móvel alto? Pode, mas ponha lá, de preferência, que ninguém veja e que ninguém mexa, tá? Então, assim, você vai colocar em cima da sua geladeira. Muito importante você não esquecer, gente, de trocar a cada sete dias, no máximo. Por que trocar? Porque isso aqui, o ideal é que você faça pra sempre. Todos os dias, nós pegamos energias ruins dos outros. Todos os dias, nós pegamos cargas. Todos os dias, infelizmente, alguém nos inveja por algum motivo. Então, assim, gente, faça isso na sua casa de sete, sete dias. É importantíssimo. Depois do sétimo dia, você vai pegar um saquinho de lixo. Gente, presta muita atenção, que agora vem o pulo do gato principal, tá? Você vai pegar isso aqui tudo, menos o pote de vidro, tá? Você vai pegar isso aqui tudo, vai despejar nesse saquinho, vai jogar no lixo imediatamente. O negócio é tão poderoso e tão forte. Ele limpou a tua casa desses espíritos trevosos, dessas energias ruins e densas. Você vai jogar dentro do potinho, do saquinho e... Nada de deixar dentro da tua casa. Não pode. Peça pra você ver como é tão forte. Quando você for pegar depois do set... No dia que fizer sete dias, você vai pedir licença. Licença. Estou jogando tudo que estava de ruim na minha casa, na minha família, na minha vida. Embora. Fora. Joga dentro do saquinho e rua. Então, faça no horário que você já vá sair pra rua ou que você vá jogar no lixo. Não pode ficar com esse saco de novo dentro de casa, tá? É extremamente forte, gente. É muito simples, mas muito forte e poderoso de verdade. Então, não pode passar do sétimo dia e assim que tirar, peça licença. Eu estou jogando tudo de ruim da minha vida, da minha casa, da minha família. Fora. Embora. Joga dentro do saquinho, amarre bem e rua, tá? É pra ficar na rua, no lixo. De preferência, saco escuro, tá? O negócio é tão forte que é de preferência você jogar no saco escuro. Não tem saco escuro? Joga no claro que você tem mesmo, dá o nó e fora. Não deixe de fazer. Faça um certo. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Porque às vezes até as mais simples simpatias são magias e magias poderosas. Então, faça isso e depois você vem me contar. Um grande beijo. Se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, meu amor. Deixa o teu like, compartilhe. Passe pra alguém que está precisando aí de ajuda. Grande beijo. Eu amo vocês. Sejamos luz. Sejamos paz. Sejamos amor. Gratidão. Sejamos paz. Sejamos paz. Sejamos paz.